Olha só, um homem que era foragido da justiça pelo crime de homicídio contra um policial de São Paulo foi preso em Jundiaí. O suspeito foi detido depois de um roubo à residência. O veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento circulando pela Vila Arens. O motorista foi abordado pela guarda municipal durante uma tentativa de fuga. O carro foi roubado horas antes na Vila Helena, em Jundiaí. No porta-malas, os guardas municipais encontraram um televisor 32 polegadas, vários objetos do roubo e cédulas de dólares. O material foi apreendido e reconhecido pela vítima. O condutor do veículo estava foragido da justiça pelo crime de homicídio de um policial civil da zona leste da capital. O homem estava cumprindo pena de 17 anos na penitenciária de Hortolândia. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes e vai responder por roubo.